Vamos lá, primeiro a mais, primeiro a mais Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Evil aqui, trazendo pra vocês um vídeo Bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Bom pessoal, vlog de hoje, tô num lugar completamente diferente do que vocês estão acostumados Tô com roupa diferente do que vocês estão acostumados Tô com luva e tô com um cara, velho, que é pra lá Muito pra lá de especial, que é Falcão Rezende, sempre bom estar contigo meu irmãozinho Nossa gente, olha, na moral, que honra, que honra de ter o cara aqui gravando pro canal Enfim, velho, eu chamei hoje Falcão aqui, pra quê? Pra desafiar ele numa área, velho, que assim eu não coloco muito aqui no canal principal Né, só que eu vim pra São Paulo pra gravar, né, com ele, pro canal de futebol e também pro canal dele Né, que inclusive vou deixar aqui na descrição Segue aí, mano, se inscreve, dá like, ó O homem tá mandando Em cinco meses eu cheguei em 500 mil, mas corre mandando Eu quero bater um milhão logo Na moral, galera, vai lá, porque o cara é fera demais Né, o cara é o mestre das quadras O jogo, quantas vezes você foi melhor do mundo? Eu fui ganhando a FIFA agora em 2017 Melhor jogador da história Nossa, olha isso Foram oito anos consecutivos pela FIFA e quatro anos por um site Então, é, muito Bastante coisa Então, gente, não tem nem o que falar Vai lá se inscrever no canal dele, tá E aí eu falei, mano, já que a gente tá aqui Vai gravar pro meu canal de futebol, vai gravar pro dele Vai aproveitar, lógico Eu quero gravar pro principal Então a gente vai fazer isso aqui Como vai funcionar, gente? São três desafios Cada um, você vai ter cinco chutes Certo Eu não vou chutar Tá bom Porque a minha área é no gol. Eu nem me arrisco muito de chutar. É, quem não sabe, o homem foi goleiro de futsal profissional. É, eu já sei da história já. Não tá aqui vestido assim por acaso não. Joguei um tempo, galera. E aí, cara, como eu falei no vídeo dele. Mano, o sonho de qualquer jogador de futsal é jogar contra o melhor. Então eu sempre tive essa vontade, esse sonho quando eu jogava. Não consegui jogando no futsal, mas graças a Deus no YouTube agora a gente tá tendo essa oportunidade. Vai ser muito legal. Como que vai funcionar? A primeira categoria vai ser chute de média distância. A gente pode colocar uma marca aqui, essa linha aqui. Tirei e bati. Pode ser, exatamente. Chuta, vamos ver. E aí a gente vê, uma defesa é um ponto. Gol, ponto seu. Entendeu? Mais ou menos isso. Segunda categoria, como que vai funcionar? Nós temos uma pessoa também muito especial, que é o Amaral. Ele já já vai colar aqui com a gente. Ele vai cruzar pra você. Posso fazer uma coisa que eu nunca fiz? Mas você merece, o seu canal merece. Meu Deus, vamos ver. Posso o Amaral tocar pra mim e ela dar cinco chutes de bicicleta em você? Eu não fiz isso nem no meu canal, hein? Nossa, velho. Bicicleta? Cinco bicicletas, você com as costas machucadas. Mentira, que não machuca. Mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso no seu canal, porque você merece. Não, fechou demais. Fechou? Fechou demais, vai ser muito massa. Então, segunda categoria, o Amaral me toca a bola, eu levanto e bicicleta. Isso aí. E a última categoria, galera, é nada mais nada menos do que? Você vai estar de costas. Certo. A bola vai passar por cima de você. Você vai ter que chegar aí. Pum! Em primeira. O Amaral, gente, joga por cima de mim. Fechou? Vamos embora. Então, vamos ver quem soma mais pontos. Fechou? E aí a gente vai lá, tá? Galera, lembra de deixar o like no vídeo, 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal. E meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo, tá bom? Ó, não se esquece de ir lá no canal dele, tá? Agora vamos começar? Vamos embora. Partiu. Vamos embora. Pode ir. Primeiro chute. Vamos lá. Bora. 1 a 0. Ó, que é isso, mano? Que é isso? Ele foi no meu olho, ele foi no meu olho. Eu olhei lá e pirei o pé na hora. Será que eu vou virar o pé de novo? Primeiro chute, cara, já fez gol. Vamos ver? 1 a 1. Segundo chute. Bora. Vamos lá. Ah, essa foi mole. Essa foi mole. E ele, pra tirar onda, segurou. Não. Ó, dois chutes. Um gol. Vamos ver. Vamos lá. Você. Não é possível. Ah, que amor. E? Não é possível. Se trave, valia esse ponto e tinha marcada. Mas a gente não falou que valia, então. De três chutes, tá 2 a 1 pra mim. 2 a 1 pra você. Pensei bem. Vou empatar agora. Vou empatar agora. Parte de chute, galera. Ah! Dois a dois. O homem é muito bom. Ele chegou na bola ainda. Vai. Pô, tá empatado, hein? 2 a 2. Na primeira categoria já. Já tá acirrado. Então a gente vai agora pro último chute. Se você fizer, você já leva a primeira categoria. Vambora. Vamos lá, galera. Deixa eu. Vamos lá. Último chute. É. Ai, meu. Um. Isso. Nossa. Ei. Isso. Isso aí, velho. Bom, gente, batiu muito bem na bola, vocês viram, mano, é difícil de chegar nela, né, mas vamos para a segunda categoria. Segunda categoria, Falcão, é a bicicleta que você está falando. Vambora, vambora. Mano, você vai dar cinco bikes. Vou dar cinco bikes, você merece, de verdade. Aí, mano, aí eu vou tentar pegar, né, velho? A bike, a vantagem é sua, né? Não sei, não sei, porque ele vai ver o tempo. Ó, Amaral, vem cá, Amaral, você vai participar, né, Amaral? Falamos italiano ou não vai demitir um caso italiano? Niente, niente. Manalzinho, tem uma aqui, uma disputinha, a primeira está 3x2 para mim. Eu falei para ele que eu vou fazer a primeira vez, cinco bicicletas seguidas nele, você vai tocar para mim de lá, eu vou levantar de bicicleta. Tem seguro? Não. Cinco bikes, galera, vamos lá, partiu. Vamos lá, primeira bike, primeira bike. Olha, velho! Ele pensou que ia ser mais fácil, mas eu enganei ele. A bike, a vantagem é sua, né? É. Que porrada, velho. 4x2. Chegou a encostar na mão, velho. Amaralzinho, ele pensou que ia ser mais fácil a bicicleta. Aí, complique, hein, Amaral. Caiu no golpe. Ó, chutou. Vai, vamos para a segunda. Então, primeiro chute, acertou. Segundo chute. Mano, essa bike é pesada de pegar. Difícil. 4x3. 4x3. Vamos lá, tá bom? Vamos embora. Terceiro chute, hein? Terceiro chute. Beleza. Três chutes. 4x4. Fez um gol. Tá empatado, tá empatado. Beleza, então empatadinho. Tem mais dois chutes. Vamos. Vamos lá. Ah, precisa acertar o gol. Vai. Errou. Nossa, beijo. Pô, se as bolas se vai no gol, é impossível. Caraca. É impossível pegar. Não, e o pior é que a hora que ele tá levantando a bola, um branco ali do sol tá pegando na lata aqui. Você passou? 5x4. Passei. 5x4. Eu vou fazer essa. 5x4. Vou fazer essa. Vai, Amaralzinho. Só quero te avisar um negócio, hein? Se essa aqui ser errada e a outra, você vai ter que matar quase todos os gols. Mas essa eu vou acertar. Então, vamos ver, gente. Último chute. Último chute da bike. Vai, Amaral. Eu falei que eu ia empatar agora. Eu acho que sei que eu ia empatar agora. Nossa, o senhor empatou. Agora, Falcão. Ai, que beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá empatado. Última categoria. Quem fizer agora, mais pontos ganha. Só que eu falei que passava por cima, né? Vamos fazer um pouquinho mais difícil. Ai, ai, ai. Ó, a bola. É. A bola tem que passar ali da reta branca. É. Aí você... Mas assim, não pode passar muito. Passou, você já tem que estar. Eu mesmo jogo pra mim? Não, não. O Amaral vai jogar pra você. Tá bom. Passou, chutou. Fechou. Tá bom? Bora. Primeiro chute, gente. Vamos lá, Falcão. Agora tá valendo tudo, hein? Vai lá. Primeiro chute pra fora. Porrada, velho. Tá tudo longe? A bola explode na parede, filho. Mas tudo bem. Tive a sorte. Eu balei pra fora. Um chute. Um ponto pra mim. Vamos lá. Segundo chute, Falcão. Vai. Porra, mano. Uuuu. Essa mãe é boa, velho. Caraca, essa mãe. Nossa, eu tive que cair. Nossa senhora, faz tempo que eu não caí desse jeito. Até senti a clavícula aqui. Mas, beleza. Dois pontos. Falcão, você tem que fazer todos agora, hein? Terceiro chute, vai lá. Uou. Essa eu achei que ele ia pegar. Nossa, o pé foi muito lento, velho. Bom, ok. Então, dois a um nesse último desafio. Ele tem que fazer agora pra gente poder ir pro último. Vamos lá. Vamos com o açúcar. Deixa eu fazer. Eu tenho uma roubadinha pra empatar. Vou deixar a bola correr um pouquinho. Tá empatado, Resende. Eu tenho uma roubadinha, né? Agora complicou. Chega aí. Eu tenho uma roubadinha. Agora? Agora complicou. Por quê? Tá tudo empatado. Tá tudo igual. Tudo igual. As categorias estão iguais. Os dois pontos. Tá dois. Pra mim, dois. Pra você. E a gente vai pro último chute. Se eu fizer, você ganha. Você ia por uma meta aqui? Você ganha. Uma roubadinha, mas eu chutei mais de perto. Hã? Eu chutei mais de perto essa, né? Eu acho que não. Você é goleiro. Tá de boa. É, tá tranquilo. Só que eu caí no teu olhar. Se eu fizer, eu caí no meu. Sua força é lá. Eu já peguei sua manhã já. Já era. Seu lado é lá. É, né? É. Todas que você pegou, foi lá. Vamos ver, vamos ver agora, gente. Último chute. Meu Deus, vamos tentar ganhar. Esse é o ponto fraco dele. Lá do esquerdo, no chão. Não acredito nisso, velho. A real é que até é bom perder pro cara, porque, mano, o cara joga muito, né, limita demais. E foi acirrado, foi acirrado. Foi gostoso demais. Foi gostoso. Agora eu vou te convidar pro meu canal. Eu ganhei no seu, eu vou te dar a oportunidade de ganhar no meu. Aí, gente. Então, agora vocês têm mais um motivo pra ir lá se inscrever no meu. Se inscreve porque logo vai sair no meu e vocês vão ver o Resende lá no meu também. Exatamente. Então, ó, like nesse vídeo, vídeo diferente aqui no canal. Mas não podia deixar passar a oportunidade de gravar com o cara, tá? Arrebenta esse vídeo de like, tem que ter sininho e joinhas. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada e ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Segue a gente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, em cima da gente pra vocês seguirem a gente no Instagram. E segue o meu que logo, logo eu tenho desafio com ele no meu. Top. Fechou? Fechou. Então é isso, galera. Valeu, falou aí. Valeu, gente. Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai lá. Vai ser massa. Vai lá. Clica. Valeu.